Mais detalhes com Denise Rotenburg. Pelo menos num ponto em relação a essa crise envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro, o Palácio do Planalto está tranquilo. Por enquanto, pelo menos aí no curto prazo, não há perspectiva de um processo de impeachment. E por quê? Na Câmara, o centrão, ali que tem o maior número de parlamentares, praticamente está convencido de que é preciso, primeiro, aguardar aí o resultado desse pedido de inquérito ao Supremo Tribunal Federal. A partir daí, depois que esse inquérito estiver concluído, é que vai ser possível analisar o que fazer com o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o ex-ministro Sérgio Moro vai ter que apresentar provas do que disse e o presidente Jair Bolsonaro terá que mostrar, se ele conseguir demonstrar ali que ele não quer interferir na Polícia Federal, pode ser que ele tenha aí uma saída honrosa para toda essa crise. Agora, vamos analisar direitinho. Hoje, a Polícia Federal, aliás, no final de semana, a Polícia Federal enviou uma carta ao presidente em que disse que ele tem que ter distanciamento republicano da Polícia Federal, não pode ter acesso a relatórios de inteligência, a não ser quando esse relatório é de interesse, é algum assunto que interfere diretamente em alguma tomada de decisão ali, pode interferir em tomada de decisão do Poder Executivo, é que a própria Polícia Federal encaminha esses relatórios para a BIM, que faz a leitura desse material para o presidente da República. É assim que as coisas caminham no sentido republicano dentro da Polícia Federal. Se sair desse script, Bolsonaro pode ter problemas. E também há um outro ponto que ele pode resolver, é dar à Polícia Federal autonomia, tanto financeira quanto de gestão, ou seja, uma coisa que a Polícia Federal deseja é mandato para os seus diretores. Se Bolsonaro vier nessa linha, pode ser que ele reconquiste os policiais federais. Agora, se for num caminho oposto de interferir no trabalho da polícia, terá problemas. Portanto, essa crise, ela está apenas começando. E o presidente está na posição ali de ou conseguir atrair novamente a Polícia Federal ou entregá-la na mão de seus adversários. A mesma coisa no Supremo Tribunal Federal. Hoje, se houver a abertura de inquérito e for provada ali alguma coisa contra o presidente, realmente ele terá problemas. Um outro ponto sensível de toda essa história são os filhos do presidente Jair Bolsonaro. Quando a CPI das fake news voltar à ativa, todos terão que responder ao plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, é uma crise, como eu já disse aqui, está apenas começando. Vai ter muitos capítulos e nós vamos acompanhar todos eles e contar para você aqui na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.